A gente tem muitas coisas boas acontecendo, de corpos diferentes sendo representados, né? Olha a gente aqui, saca? Num lugar que é um lugar... Pô, a gente tá num palco, literalmente, sabe? A gente não via isso antigamente, a gente não via essas discussões antigamente. Mas a grande verdade é que qualquer um vai saber, se você for numa loja de departamento, qual é o tamanho que sempre sobra na gôndola? É o P ou o PP. Você nunca vai conseguir encontrar... O M eu não sei porque eu também nem procuro, mas tu nunca vai ver um M, um G, um GG, e quando tem aquela... Meu Deus, finalmente tem aquela peça. Será que tem de outra cor também, que eu já levo logo outra? Aí você já vai... Isso quando você cabe no G e no GG, né? A gente tem uma demanda gigantesca de roupa, a gente tem uma população que é 53% acima do peso, entre as, acho que eu falo que é gorda, né? Porque se eu falo acima do peso ou obesidade, eu tô falando que a pessoa é doente, eu não acredito mais nessa métrica do IMC, que é de 1800, que servia pra fins antropológicos e só pra população. É população. Não é uma matemática de duas coisas que eu não tenho controle, que é meu peso e a minha altura, que vai definir se eu sou saudável ou não. Ninguém fez um exame no meu sangue, ninguém viu meu corpo. Então, a gente tá tendo hoje em dia possibilidade de ver pessoas gordas como Thais Carla, que mora aqui, vocês conhecem, como outras pessoas como eu, ou outras pessoas que estão se exercitando. Eu faço corrida hoje em dia, eu tô, sabe? Eu tô quebrando um paradigma dentro de mim, do tipo assim, caraca, eu posso ser realmente atleta? Quer dizer o tempo todo o contrário, né, gente? Não, você não pode, seu corpo não pode fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tá numa sociedade que a gente, se estão falando desse assunto, não é porque estão sendo legais. Muita gente tá fazendo, faz caridade mesmo. Ah, vamos botar ela, que é gorda, já é cota, né? Tô acostumada, eu ganho dinheiro como cota, né? Só cota gorda. Ainda mais que depois que eu virei sapatão, né? Ah, é bom que ela já é sapatão também, vai tudo junto. Então, é uma realidade, você quando vive como influenciador, você ser cota, assim. E, é claro, tô falando do meu privilégio de uma pessoa que recebe roupa, diz que ganha roupa de marca, roupa plus size é cara pra caralho, sabe? É difícil ter roupa plus size pra quem é acima de 54, eu sou uma gorda menor, eu tenho noção dos meus privilégios. Então, assim, é um desafio muito grande ainda, sabe? Esse mercado, mas eu acho que a gente já tá, a gente tá num caminho pra que, daqui a pouco, isso vá se naturalizando. A gente tem que discutir isso tudo ainda, pra daqui a uns dois, três anos, essas coisas que forem, elas vão normalizando. Quando você vê a Vitória Secrets acabou com o desfile, a gente prefere acabar com o show do que botar uma pessoa fora do padrão. Então, foda-se, pelo menos acabaram, entendeu? Pode ser que ano que vem tenha de novo, não sei, mas falaram que ia acabar de vez. Mas, pelo menos, acabaram, é isso. A gente tem que entender que a nossa pressão pra gente se sentir representada e pra gente realmente se ver naquela marca e falar assim, eu vou comprar essa marca porque ela me representa, ou porque eu entendo a história dela, tá cada vez maior isso. As pessoas que não se sentem representadas, elas não consomem. Então, cada vez mais isso tá acontecendo. Então, a gente tá num caminho muito tortuoso, assim, que é um lado muito ruim que ainda acontece, porque é óbvio, porque a gente tem anos e anos e anos de patriarcado e gordofóbico, né? Porque a gordofobia vem do patriarcado, não tem como. E de quebrar isso de uma hora pra outra não dá. Mas é assim, é cada um aqui. É passo a passo que a gente vai conseguindo mudar. É passo a passo que a gente vai conseguir.